Eu sou a Sandra, tive o prazer de ser convidada para esse evento aqui da Prime, que nos deu uma visão diferenciada dentro do luxo, do conforto, de uma possibilidade de otimizar tempo e vivenciar o conforto de aviões, de helicópteros, carros de lixo e arroz. É muito interessante a visão de conforto dentro de qualidades e de segurança. A segurança de você ter os itens em um só lugar. O conforto é, antes de mais nada, segurança.